Rapaziada, estamos de volta com o nosso modo carreira jogador e é o seguinte, né, dois vídeos passados aí eu fiz uma confusão, eu soltei os vídeos errados, né, o vídeo que era de quinta saiu na quarta e o de quarta saiu na quinta, eu inverti, eu tinha gravado antecipado e acabei que eu fiz essa confusão, foi mal, mas vamos lá, vamos continuar aqui a história, temos aqui Flamengo e Atlético Paranaense, Red Bull, Bragantino e Flamengo, Lanús e Flamengo e Internacional, a gente precisa recuperar no Brasileirão, Brasileirão a gente tá na 13ª posição, a gente teve a primeira vitória vídeo passado, finalmente a primeira vitória saiu, tava difícil o negócio, o Brasileirão Flamengo não tá conseguindo jogar, no momento a gente tem aqui ó, 19 jogos e 20 gols, a gente tem uma campanha muito forte, muito sólida com uma pontuação média de 8 e agora tem um recado muito importante pra vocês, terça-feira, tá, 5 horas da tarde, temos live aqui no canal, então já anota na agenda, no celular, na mão, na mesa, na testa, terça-feira, 5 horas da tarde, livezinha, vamos jogar FIFA Mobile, vamos atrás dos totes e demais coisas, beleza? Então anota aí pra não esquecer, vejo vocês terça-feira, às 5 horas, só pra garantir. Flamengo e Atlético Paranaense, né, um duelo que tem acontecido muito na vida real, uma rivalidade dos dois times aí que vem crescendo bastante e agora a gente vai aqui pra mais um jogo contra eles no Brasileirão. E vamos lá, bola rolando, hein, bola rolando, vamos Flamengo, vamos tentar aqui a vitória, manos, vamos tentar recuperar de vez o Brasileirão, pra tentar levar o título desse campeonato aqui, que é difícil. Primeira pergunta pra você, quanta gente, pênalti, pênalti, foi emocionado, não, se não foi pênalti, cara, foi muito pênalti, não é possível, será que foi falta fora da área, manos? Fechou o tempo, pessoal pressiona o juizão ali, peraí, é pênalti, 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 o cara bem emocionado, olha ali, e lá vai ele, o camisa 11, o Bento é um baita goleiro, lá vai o camisa 11, camisa 11, Bento, Lucas, bateu, Bento, pegou safado, mano, acho que é o segundo pênalti que eu perco na série. A bola vai voltar pra gente, foi tentar ajeitar, perdi, caramba, mano, e ele saiu antes, parece, né, a gente consegue, não, 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 o jogo tá brigado demais, levar uma bolada na, é, ia ficar estranho essa frase, só continua, vai, olha o Atlético chegando, bola muito forte, saiu, boa bola, Pedro, a gente domina, escapa bem aquilo, Kevin, se manda, vai levando, invadiu a área, bateu no cantinho, agora sim, agora saiu certinho, ganhou na velocidade, e ainda ele fez pênalti, tá, se liga, o jogador do Atlético ainda fez pênalti, velho, a gente se livra bem, ganhou na velocidade, na habilidade, eu pensei em passar pro Pedro, mas eu imaginei, mano, o Pedro vai perder esse gol, ou vai pegar na zaga, a finalização foi perfeita, ele finalmente abre o placar, né, depois de ter perdido o pênalti, agora o gol saiu. Olha, falta para o Atlético Paranense, bola na área, atira, Pedro tocou aqui, Pedro vai dar opção ou não? Eu vou embora, eu vou embora, ele tá com muita velocidade, se manda, se manda, Lucas, que velocidade no homem, vai bater de três dedos! Ele tá com fome de gol, mano, que isso? Mais uma arrancada sensacional, do jeito que a gente gostava lá no FIFA, né, pra galera que acompanhava ainda a série do tempo do FIFA, era isso, arrancada, finalização potente, marcando golaços e fazendo 2x0 pro Flamengo, mais uma vez a gente achou uma brecha ali na ponta, a gente se mandou, tentaram puxar, não deu certo, e aí, mano, finalização perfeita de três dedos pra fazer o segundo. Boa bola, já deixei, eita, a gente escapa bem, tentei escapar de mais um, não deu. Olha o Pedrinho vindo com o Atlético, para a Ingarcia, chegou o Terence, bate bem, boa, que roubada linda. Boa bola, Gerson. E aí, filhão, Zé Rivaldo chegou ali, teve que dar um basta, né, senão a gente ia correr de novo pro gol. Deu um chute no vácuo, vai tocando a bola. Fez a finta. Toca atrás, boa bola. Arrasca. Tocou. Quase, quase, quase deu certo, quase deu certo. Boa, boa. Ai, mano, falta, falta, já ia partir, né. Esse jogador aí, no segundo tempo, ele tá colado na gente, mano, pra não deixar a gente fazer isso. E ó, como ele foi esperto, eu já ia partir, ele já foi lá e fez a falta pra parar o lance com tudo. Olha o Pedro. Foi o Gabigol, na verdade, não foi o Pedro não, né. Tentou meter um vôlei, uma bike ali, não sei o que foi, mas foi bonito. Tem tanto, na verdade, a bola foi pra longe. Boa bola, vai chegar. Ele, ó, de novo, ó. O maluco veio nervoso, mas perdeu a bola. Deu mole e o Gabigol vai chutar. Travado e falta. Mas o juiz marcou falta lá atrás do... Do cara que ganhou o cartão amarelo agora há pouco. Olha, ele chegou atrás da Dasso, mano. Veio Vidal, bota a bola na área. Tira ali a zaga do Atlético. Já solta a bola. Olha o Everton Ribeiro. Nossa Senhora, mano. Final de partida, vencemos por 2x0. O segundo tempo do Flamengo foi bem mais tranquilo, mas... Finalmente vencemos um jogo bem no Brasileirão. E olha, com a vitória, a gente chega na décima posição. Temos 9 pontos. O líder é o Botafogo, que tem 16. Estamos chegando, Botafogo. Vai preparando aí, né. Palmeiras, Vasco e São Paulo terminam ali no G4. E no Z4, Atlético Paranaense, vitória, Havaí e o Cruzeiro. Que no momento aí tem uma vitória, zero empates e seis derrotas. Só tem uma vitória e seis derrotas no campeonato até agora, o Cruzeiro. O jogo agora é contra o Red Bull Bragantino, que tá bem no campeonato. Tá na quinta posição. O jogo vai ser na casa deles. O time tá ok, hein. Tem alguns jogadores cansados, mas não é muito cansado assim. Tá? Dá pra tancar tranquilamente aí o Red Bull Bragantino. Que tem como destaque o lateral esquerdo ali, ó. Ó, 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 ó. Nossa senhora. Começou o jogo e quase que a gente já dá aquela roubada esperta. Ih, tabelinha. Vitinho tem a chance. Vitinho, Vitinho. Não. Que lindo lance. Gol. E eu achando que ia começar me dando bem, né. Eles saíram de uma forma meio perigosa. Mas logo em seguida, destruíram a defesa e fizeram um golaço com o Vitinho. 1 a 0 Red Bull Bragantino. E o Red Bull Bragantino já vem pra cima de novo, hein. Escanteio Juninho e Capixaba, o destaque do time. Ele demora um pouco. Aí, tem que tirar. Tem que tirar essa bola. Boa. Vou tentar. Não vai dar. Vai ficar com o Andres aqui. Fica com ele. Os caras vão chegando. Bola na área de novo. Pedido. Só dá a Red Bull Bragantino. Olha a bola na área. O goleirão deu um soco. Voltou. Quem vai? Quem vai? Quem vai combater? Não. Que isso, mano. A gente vai tomar uma goleada. Nathan faz uma jogada ali completamente. O goleiro saiu mal. Não, saiu bem até. Vai. Ele deram muita liberdade pro cara chutar, né. Ele domina. Ele leva a bola pra frente. E quando fica confortável, ele chuta. E ninguém foi dar o combate. O goleiro não teve culpa, não. Rapaz do céu. 2x0 pra eles. Complicada a situação. Ah, não, mano. Não. 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 Mano. Olha o cara dançando, velho. Eu sei que eu perdi a bola. Mas como é que pode um cara correr o meio campo inteiro e ninguém conseguir dar um carrinho e fazer um combate? Olha lá. Eu perdi a bola. Beleza. Tava conversando com vocês. Bobeei. Olha isso. Ele foi. Ninguém. Chegou. A zaga tava dormindo. Ninguém correu o suficiente pra encostar no cara. Pra puxar a camisa dele. Nada. Inacreditável, mano. 3x0, mano. Pior derrota nossa desde quando a gente chegou aqui no Flamengo. Que doideira, mano. Agora a gente sai. Tentar fazer igual o cara fez. Consegui. Opa. Eles fazem falta. Eles são espertos. O Pedro levou. Mas não teve vantagem. Vamos lá. Vamos tentar tirar a diferença agora. Ah, muito forte. Nossa. Passou perto. Passou perto, mas vai pra fora. Olha os caras jogando. Muito. Muita bola vai jogando o Red Bull Ragantino. Eles não perdem a bola, mano. Impressionante. Cruzamento. Tirou. Ai, a Vitor Ribeiro errou o cabeceio. Boa, Pedro. Pedro. Bola no Pedro. Vai o Pedro. Pode finalizar. Perdeu na velocidade. Tinha que fazer um golzinho agora, mano. Escapamos. Vamos de esquerda mesmo. Que paulada. Que defesa do goleiro, mano. Vamos lá, mano. Tem o segundo tempo inteiro, mas a partida do Flamengo tá péssima. Olha o Pedro. Tem a chance de cruzar. Pedro do céu. Foi falta e o Everton Ribeiro vai na bola. Será que a gente consegue alguma coisa? Cruzamento. Pedro. Meu pai, que milagre do goleiro. Não é possível. O goleiro pegou. Como, mano? Tô incrédulo. Olha que defesaça. Descanteia pro Flamengo. Arrasca na bola. Cruzamento lá atrás. De novo. O goleiro pega tudo. É impressionante. A gente escapa. Vamos soltar o pé. Toma. Toma. Um power shot daqueles. Que paulada, mano. Que paulada. Uma bomba. A gente cobrou a falta rápido. O Ayrton tocou. E aí a gente sai do marcador. E olha isso. Que bom. Mano. Que bomba, velho. Um chute muito poderoso pra diminuir esse jogo. O Flamengo já tava melhor no segundo tempo. Mas o goleiro dele se tá pegando tudo. Mas essa ele não conseguiu nem chegar perto. Lá vai Lucas. Vai levando. Tocar de lado. Fechou a marcação. Vamos de tabela. Botou na frente na hora que eu ia chutar, mano. O Léo Ortiz salvou. Boa bola. A gente escapou. Tocou bem no Pedro. Olha o chute do Gabigol, na verdade. Pega a bola. Pega a bola, Gabigol. É mais um do Flamengo. 3x2. 3x2. Uma boa jogada de ataque. Olha lá. A gente escapa ali do marcador. Tá um bom passe. O Gabigol também acerta. Uma linda finalização. Temos uns minutos finais pra tentar alguma coisa, mano. Tipo, falta muito pouco pra acabar o jogo. Ih. Ah, não. Vai na bola. Gabigol. Que golaço, hein. Saiu o Lucas. Vai fechar o Ortiz. O Ortiz é brabo, né? Saiu bem na marcação. Deu mole. Deu mole. Deu mole. Deu mole. Olha a paulada. Goool. Um empate heróico do Flamengo. Vai todo mundo comemorar junto. Que... Que isso, mano. Que maluquice é essa, velho. Nossa, mano. Nossa senhora. Depois do primeiro tempo muito ruim, o Flamengo busca empate. O Léo Ortiz, hein. Que tinha roubado bem a bola. Aí depois a gente mandou bem. Saímos do... Do cara que tava marcando a gente aí, ó. Vai lá, meu goleiro. Vai lá buscar. Que patada. Um gol heróico, manos. E olha só, manos. O juiz não acabou, tá? Eles saíram do meio campo já com o tempo estourado. Olha lá. Mano, eles vão fazer o gol. Eles vão fazer o gol. Nossa, isolou. A sorte. 3x3 depois de um primeiro tempo. Desastroso. O Flamengo joga bem o segundo tempo e consegue recuperar o placar. O empate a gente não consegue subir na tabela. Caímos. Vamos pra 12ª posição. E o Red Bull Bragantino, sim, consegue subir uma posição. A gente fica na 4ª. É, rapaziada. A gente continua marcando muitos gols. E esse gol final ali foi um gol muito heróico, né. Foi um baita gol. Só que agora a parada é Libertadores. Na Libertadores a gente tá bem. A gente tem 13 pontinhos já classificados. Inclusive, o Lanús, que a gente vai enfrentar agora, é o 2º colocado. Não consegue passar a gente. Olha o nosso saldo. 10. A gente tá muito bem mesmo. E somos o artilheiro ali com 7 gols. Artilharia isolada. O time tá pronto pro jogo. Mesmo já tendo classificado, sempre é da hora ganhar, né. Então a gente quer, sim, a vitória pra terminar 100% aí na fase de grupos. E a bola tá em jogo pra você. E a bola rolando, mano. Opa! Lá vai Gabigol. Lá vai Gabigol. Lá vai Gabigol. E Gabigol! Pra começar com tudo. Gol! Gabigol deu uma de Lucas, né. Geralmente a gente rouba essa bola. Ele foi muito esperto. Ele avançou junto, roubou a bola e bateu bem. Melhor início impossível pro Flamengo. Lucas. Deu uma tiradinha. Vai soltar o pé. Que bomba, mano. Que bomba. Tô chutando porque a gente tá chutando demais, né. Chutando bem pra caramba nos últimos jogos aí. Fazendo golaço, inclusive. Ó o Flamengo chegando. Boa bola. Cruzou. Vamos tentar. Tira a zaga. Descantei pro Flamengo. É uma rasca na bola. Vem o cruzamento. Vamos tentar a cabeçada. Quase que a gente alcançou, velho. Ó a Ayrton. Que isso, Ayrton? Escondeu a bola? Não. Fomeou, né. Fomeou e perdeu. E agora? Boa. Recuperamos. Gabigol. Lucas domina. Tentou ali um... Tentei chapelar o cara, né, mano. Tava complicado. Por enquanto vai dentro pro Flamengo. 1x0. Boa enfiada de bola. Vamos tentar bater de primeira. Bateu bem. Aí é caixa. O homem marca. O homem faz de novo. 2x0 pro Flamengo. Linda jogada. O time trabalhou bem, bem, bem demais. E aí, mano. De primeira só. Cara, nossa pontaria tá boa demais. Eu tenho que chutar mesmo. Falta pra eles. Vem embora na área. Tirou ali. Vai, Everton Ribeiro. Tocou bem. Tentei fazer o driblezinho. Não deu certo. Eles tão marcando em cima. Boa roubada. Chutou de qualquer forma. Gabigol vai tentar ganhar. Não deu. Gabigol tocou. Se manda o camisa 11. Brigou, bateu firme. É mais um dele. E que passe do Gabigol, mano. E olha como a gente brigou com o zagueirão e soltou o pé, né? Finalizou bem. Sem chance. É um episódio recheado, hein, rapaziada? Muito gol no camisa 11. Tá aí. Final de jogo. Mais uma boa vitória do Flamengo. E olha só como a gente teve uma fase de grupo excepcional, mano. 16 pontos. 100% sem derrota. Na verdade, 100% não, né? Teve um empatezinho. Mas eu acho que talvez tenha sido o melhor time aí na fase de grupo. Vamos ver. Ó. Grupo 1 teve 13 pontos. O melhor time que foi a Boca Juniors. Grupo 2, 11 pontos. O Deportivo Tátira. Na verdade, é o grupo 3, né? Grupo 4, o Libertai do Paraguai com 14. Grupo 5, o 10, o Atlético Nacional. O Corinthians com 12. No grupo 6. No grupo 7, o Vélez com 13. E no grupo 8, o New Old Boys com 13 também. Então, assim, o Flamengo foi a melhor equipe no geral da fase de grupos da Libertadores. E seguimos empilhando gols, né? 26 gols na temporada e 22 partidas. E olha só, mano. A gente chega a 50 gols no total em 52 partidas. No total, a gente tá quase ali alcançando os gols em número de partidas. Mas o nosso grande problema na temporada tá aqui, ó. É o Brasileirão. A gente vai pegar o Inter, que tá na décima posição, brigando com a gente ali no meio da tabela. A gente tá em décimo segundo. Se a gente vencer, a gente pode dar uma arrancadinha até a oitava, a nona posição. Mas, como eu falei, precisamos vencer. E o Flamengo já veio pra cima do Inter. Início de jogo, ó. Vai tentando. Gerson tocou. Cruzamento. No primeiro pau, tira a zá. Quem vem? Quem vem? Ninguém. Olha o Inter chegando. Maurício faz o cruzamento na mão do goleiro. Lá vem o Flamengo de novo. Gerson. Boa jogada. A gente tenta o chute. Nossa Senhora. Escanteio. Escanteio pro Flamengo. Vem jogada curta. Bola na área. Passa por todo mundo. Muita marcação. A gente consegue se escapar ali de um monte de jogador no Inter. Dá uma disparada. Opa. Foi falta, mano. O G ia ficar pistola com o juiz. A gente deu uma dançada. Driblou o jogador do Inter. Cartão amarelo pra ele. Arrasca. Vem na jogada curta. A gente escapa. Olha o espaço. Pegou o goleiro. Salva o goleiro do Inter. Saiu mal agora o Inter de novo. Chute de esquerda. Salvou o goleiro, mano. Caramba, esse goleiro tá catando muito. E como sempre o Flamengo tem dificuldade no Campeonato Brasileiro. Impressionante. Olha o Pedro. Devolve. Flamengo vai tentando tocar. Ah, Pedro tocou mal, mano. Pedro tocou mal e o Flamengo recupera. Vamos, vamos. A gente tem que fazer um golzinho, pô. Ayrton. A gente escapa aqui do mercado nem tanto. O cara foi bem. A gente tá cansado também. A gente teve uma sequência de jogos. E agora tá refletindo no campo cansaço. Olha o Flamengo. Tentando alguma coisa. Finalzinho. Boa jogada. Vamos tentar o chute. Não deu, mano. Não deu. Foi forte a bola. Vamos girar. Bateu. Perdeu o gol, mano. Não consegui ver. Deixa eu ver se dá pra ver o replay. Pior que não. Caramba, mano. Quem te perdeu no final foi bizarro. Bom, depois de um jogo heróico contra o Red Bragantino Brasileirão, voltamos a empatar. Mas dessa vez aqui foi ruim pro Flamengo, né? Não foi nada heróico disso aqui, não. Continuamos mal no Brasileirão. Essa é a verdade. Décima terceira posição, 11 pontinhos. A gente tem que ajustar alguma coisa aqui que não tá dando certo. Mas a parada aqui foi um episódio muito bom, cheio de gols. E espero que vocês tenham curtido. No próximo vídeo do Modo Carreira de Jogador, a gente continua a nossa história. Tamo junto. E até mais. Não se esqueçam da live, terça-feira, 5 horas da tarde.